Oi, 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 pessoal! Começa agora mais uma exposição de arte do Quintal da Cultura. E você é nosso convidado especial! Sara Barbosa, nove anos, de Jaguariúna, São Paulo. U, A, U. Olha esse desenho, gente! Valentina Evangeline, oito anos, de Araçatuba, São Paulo. Valentina Cailani, de Porto Velho, Rondônia. Olha só! Gostei! Sara Júlia Soares, de onze anos, Macaé, Rio de Janeiro. Carecas, carecoletas, que saudade que eu tenho de todo mundo. Gostou? Quer participar? Mande sua obra de arte pra gente. Quintal da Cultura, Caixa Postal, 66028, CEP 05036-900. Tchau!